E aqui estamos com mais um vídeo de Street League Racing Redline aqui no canal, no primeiro episódio da segunda temporada da nossa queridíssima série. É isso aí, vocês pediram e cá estou eu. Estamos aqui com o nosso belíssimo Emer Nonos DTM, que foi o carro que nos proporcionou vencer o Race of Champions. E caso você não tenha visto esse episódio ou não tenha assistido a primeira temporada, eu recomendo muito você assistir. E eu também fiz um prólogo, que é basicamente um vídeo que liga a primeira e a segunda temporada. Caso você tenha interesse em assistir, o vídeo está no canal, eu recomendo bastante. Mas enfim, vamos aqui para o que interessa, que é a carreira de piloto profissional. Na primeira temporada nós conquistamos o pódium, digamos assim, nos tornamos o piloto de rua mais rápido da cidade. Ficamos milionários, vencemos uma edição do Race of Champions, porém o jogo ainda não acabou. Tem muita coisa pela frente, então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem que fazer primeiro, né? Vamos lá. E aqui temos a nossa primeira corrida, que é o Junior Circuit, que é o primeiro evento, o evento de base, para a gente poder competir futuramente e dominarmos as pistas de circuito fechado, beleza? É o primeiro, onde começa a sua carreira e ela vai terminar aqui embaixo, no Kings vs Kings, que é a última corrida do jogo. E como vocês podem ver aí, para ser legível a competição, você tem que vencer o Rock três vezes. Ou seja, o Race of Champions ainda não acabou, nós temos mais duas vitórias para conseguir, se a gente quiser zerar o jogo 100%, ainda tem muita coisa pela frente. Mas, enfim, vamos começar aqui, porque a primeira corrida é bem simples, bem básica, porém ela tem um agravante que a gente precisa de um carro com até 100 cavalos, que é um tanto complicado de se conseguir, mas não é impossível. E nesse vídeo aqui mesmo eu vou ensinar você como fazer um carro de 100 cavalos tranquilamente, beleza? Vai ser tipo um mini tutorial aqui, então vamos lá. Beleza, o carro que eu escolhi é o Envagen Remo GTI. Ele é basicamente um Volkswagen Jetta de segunda geração, e esse carro aqui estava presente no primeiro Street Legal, que é um jogo que é o antecessor do SLR e que eu pretendo fazer uma série no canal também. Inclusive, eu até fiz um vídeo dele há um tempão atrás, quem tiver interesse em assistir, pode procurar aí no canal. É bem interessante, mas enfim, vamos montar aqui esse Remo. E o motivo de eu ter escolhido ele é porque, enfim, eu adoro esse carro, e ele também vai ser muito útil futuramente na série, porque tem um evento especial que você precisa ter um carro desse na sua garagem. Então eu já vou comprar um agora para garantir no futuro. E essa aqui é a versão GTI, que ela é um pouco superior à versão normal, né? Eu vou montar o carro aqui, eu vou montar a suspensão e o interior. O que eu vou fazer agora é, vou basicamente montar a suspensão e o interior, e o motor. O motor eu vou deixar em vídeo, que eu vou ensinar vocês a como montar o motor de 100 cavalos, mas de resto eu não vou filmar, porque vocês estão carecas de saber como eu faço esses carros. Então para deixar o vídeo mais dinâmico, eu vou focar só no motor, que é a parte importante. O resto eu vou montar sozinho, então eu já volto. Beleza, o carro está montado, agora só falta o motor, então eu vou comprar todas as peças que eu preciso, e vou explicar para vocês quais que você tem que instalar no seu motor, beleza? Então eu vou lá comprar as peças do motor, e explicar para vocês quais peças você deve usar, beleza? Então eu vou lá comprar o motor. Beleza, comprei aqui todas as peças que a gente vai usar, e eu vou explicar para vocês todas elas na ordem, ok? Para começar com o bloco Duhen 1.5, o virabrequim original também 1.5, as bielas também originais do 1.5, os pistões da versão 1.8 DVC, o cabeçote do 1.5, o comando de válvulas do Chimut Shibu, os dois comandos do Chimut Shibu, o alternador da Duhen, qual que é o nome disso aqui, meu Deus? A correia do Chimut Shibu, cárter de óleo da Duhen, as pontes originais da Duhen, isso aqui não faz diferença, o coletor de admissão do Envagen 110 GT, o exaustor do Ischima Enula, a embreagem é original, e a transmissão eu coloquei a do Duhen 22V automática, porque é mais fácil, tração dianteira é mais simples, como o motor tem pouca potência, o câmbio manual ia ser meio difícil para a gente agora, então eu coloquei um câmbio automático. Pois é, olha lá, eu já ia esquecendo, falta o sistema de injeção de combustível, que eu vou até comprar com vocês aqui, que é recomendado usar esse aqui, o sistema de injeção da Envagen, o Per Pro, de 4 canais, e pronto, vamos comprar ele aqui e instalar, olha só gente, que beleza, eu comprei tudo menos o sistema de injeção, pronto, agora sim, instalado, 96 cavalos, é isso aí, o motor está pronto, mas é claro que para garantir, eu vou fazer alguns ajustes aqui, deixa eu melhorar um pouco aqui a injeção, a mistura de ar e combustível, vou dar uma diminuída, 99 cavalos, eu não vou colocar 100 cavalos, porque o jogo buga e não aceita 100 cavalos, então o recomendável é 99, e como eu coloquei nitro, para ter uma potência a mais, vou colocar aqui 100 cavalos por disparo, ou seja, na teoria, nosso carro tem 200 cavalos, 100 no motor e 100 no nitro, então é isso, tem mais o que para fazer aqui? deixa eu ver, tem como mexer um pouco aqui no bloco, né, para ajustar a rotação, deixa eu ver, colocar o carro no ponto, aqui ó, 8.250 giros, está ótimo, e acho que é isso, né, vamos dar um teste com ele na pista, para ver se está tudo em ordem, né, vamos lá, está de noite aqui na test track, mas vamos ver aqui, vamos ligar o carro, tá, o carro está ligado, tá, vamos lá, a embreagem dele é um pouquinho estranha, mas eu vou ter que acostumar, gente, ó, ele está meio banheirão, hein, gente, eu não sei não, hein, será que ele vai capotar? eu não sei, cara, vamos testar aqui, ó, mas por que isso, meu Deus, o carro está bem banheirão, tá, eu tenho que ver se eu arrumo isso, gente, mas tudo bem, o carro ele está andando, é o que importa, ele está com 100 cavalos, e acho que eu vou ter que dar uma boa ajustada aqui nele, porque ele está querendo capotar, gente, ele está ficando meio, é, está meio banheirão, e eu tenho que arrumar isso, senão ele vai capotar, aí não quer carro capotado, né, gente, mas tudo bem, vamos lá, ok, caramba, mano, eu coloquei para correr aqui, e o jogo crashou, vai ser complicado para editar, mas tudo bem, o jogo crashou, eu vou tentar abrir de novo a corrida aqui, porque, meu Deus do céu, o jogo está complicado, mas tudo bem, eu nem li aqui, né, as condições, tá, a pista vai ser a de Norris Ring, né, vão ser duas voltas, quatro participantes, e o primeiro colocado ganha 500 dólares, né, eu esqueci de ler essa parte, que é bem importante, né, mas enfim, eu espero que o jogo não crash agora, vamos lá. Beleza, gente, vamos lá, hein, começou a corrida, vamos lá, caramba, velho, eu espero que eu não tome um couro, porque o nosso carro está bem fraquinho, e está com tendências a capotar, então eu vou usar um pouco de nitro aqui para garantir, para ganhar um pouquinho de espaço ali na curva, porque eu sei que o bicho está querendo capotar, cara, eu tenho que arrumar isso depois, eu tenho que ver se isso não é problema, ah, mas pelo amor de Deus, que isso, que que isso, o carro capotou sozinho, mano, ah, me poupe, né, jogo, caraca, eu, cara, o controle virou sozinho de novo, o controle ataca novamente, gente, acabamos de destruir nosso carro, ótimo, não, começamos como, começamos como, cara, caramba, hein, mano, olha isso, velho, nosso carro está só o pó, pelo menos não perdemos o motor, tá, vamos voltar para a pista, cara, meu Deus do céu, peraí, como assim o evento está fechado, como assim, cara, o evento está fechado, ah, me poupe, né, jogo, me poupe, né, cara, tá, vamos correr de novo, vamos tentar de novo, vamos lá, vamos lá, espero não capotar sozinho de novo, né, porque ninguém merece, cara, se fosse minha culpa, beleza, mas não, o jogo me trollou ali, cara, o jogo me trollou bonito ali, velho, complicado, hein, complicado, estou só com 100 cavalos, olha isso, mano, que que é isso, cara, é a merda desse controle lixo, velho, e os caras, nossa, os caras me batendo, meu Deus, mano, esse controle é uma merda, cara, eu tenho que jogar no lixo, eu não sei porque eu não joguei antes, cara, ó, danificou meu eixo traseiro, o carro está, nossa, cara, que desastre, velho, e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto